Nothing more for you Quero, tudo quero Se vive em brigar meus projetos Programa Variedades hoje aqui no Mega Show do Padre Fábio de Mello Um show cheio de emoção e um som do Espírito Santo No Programa Variedades, sempre de bem com a vida Promoção Mega FM e Rádio Cidade Pra você E eu continuo aqui no Mega Show da Mega FM No Show do Padre Fábio de Mello Um show de louvor e adoração a Deus A grande realidade é essa Padre, qual que é a emoção pela primeira vez que você está visitando a nossa cidade Nesse momento de louvor aí? Não, não é a primeira vez não Já estou voltando pela terceira vez em Cuiabá Fico muito feliz de ter a oportunidade de vir aqui Nesse estado maravilhoso Onde eu já tenho uma boa história A Canção Nova já tem feito um trabalho maravilhoso aqui Em Cuiabá já tem durante muito tempo E eu fico muito feliz de poder voltar aqui A gente precisa revestir o conteúdo cristão De uma linguagem atual A gente não muda o que diz a igreja O que diz o evangelho A gente muda a maneira como a gente pode falar tudo isso Essa comunicação a gente vai atualizando Esse é o grande objetivo nosso Com a evangelização pela arte Qual que é o trabalho diferenciado que vocês fazem Vocês padres Pra esses outros que fazem parte das comunidades No Brasil como um todo Principalmente em Cuiabá Há alguma diferença nesse sentido, padre? A diferença no trabalho Na verdade o nosso ministério nós exercemos o tempo todo E eu sempre digo que nós que somos comunicadores Nós ajudamos os padres das paróquias É uma forma que a gente tem de criar Uma comunhão maior com a igreja A gente não pode se opor a esse trabalho Em nenhum momento eu acho que o meu trabalho é mais importante Muito pelo contrário Eu faço um trabalho diferente Mas quem pega no batente todos os dias Nas paróquias Faz um trabalho maravilhoso De evangelização E nem por isso são menos comunicadores que nós Minha mãe é sua fã e condicional Muito obrigado Deixa uma mensagem para a comunidade católica de Cuiabá Que adora o Senhor Está sempre vendo a canção nova Ouvindo as suas preces, as suas orações, a sua pregação E o pessoal quer a mensagem do padre Fábio de Mello Muito obrigado pelo carinho do povo de Cuiabá E que vocês possam descobrir cada vez mais A alegria do seguimento de Jesus Um grande abraço Padre Fábio de Mello aqui no evento da Mega FM em Cuiabá Na Unique Para você Eu continuo aqui no evento Na Mega FM em parceria com a Rádio Cidade Lá do meu amigo Igor Zafir Para falar da promoção da Rádio Cidade E também de mais um evento Mais um quadro que está chegando na Rádio Cidade Vai sair sim O nome provisório é galinheiro O João está querendo mudar porque ele não está afim de entrar nesse galinheiro E os iates pares Os iates pares Mas o João de Oliveira vai ser um dos apresentadores do galinheiro Que ainda não é o nome definitivo Estranha dia 1º Dia 31 de agosto Edson Guilherme Batatinha Fashion Vai ser um programa totalmente diferente que vai estrear Provavelmente das 11h às 2h da tarde 11h ou 1h da tarde Hora do almoço Vai ter fofoca Vai ter entrevista Vai ser uma bagunça Horário bom Programa bom Vamos mexer com a sensibilidade do povo Com certeza O pânico que se cuide aí Vamos sacudir a cidade Vamos sacudir com certeza O pânico que se cuide aí Meia com sete meses E é um sucesso total em Cuiabá, né César? Graças a Deus, João A gente desde o começo da rádio Pegamos firme mesmo Ficamos no ditado popular Pegamos o chifre do boi E estamos aí Mostrando porque viemos Esse aqui já é o terceiro grande evento Que a gente faz Que a Mega faz Produz e realiza, né? E é claro Tem outros grandes eventos Que ainda virão Até o final do ano ainda Shows Esporte A gente vai focar assim Desde que seja entretenimento A gente vai estar trabalhando Não importa se é show Se é futebol Se é vôlei Futebol de areia E tal, mãe Me deixando em tudo Seu rascodilus A vida não pode parar O programa Variedades volta já pra você Nothing more for you